Olá amigo inscrito do canal, voltamos a falar aí de concurso fiscal Cefaz Minas Gerais, voltando a falar de FGV né, que aprontou já no concurso que eu fiz lá no Cefaz Amazonas né, há um ano atrás e continua aprontando algumas questões aí polêmicas de concurso. Cara, Cefaz Minas Gerais, Receita Federal nós tivemos também já uma inconsistência no resultado, que está sendo reprocessado, o reprocessamento, e agora Cefaz Minas Gerais gente, então ontem final de semana todo mundo alegre né, já parabenizei alguns colegas que vão ser auditores em Minas Gerais, então fico muito feliz aí com a aprovação desses colegas e amigos aqui, inclusive aí a gente já tem um lugar para ir para Minas né, então cara, meu intuito aí com as amizades que eu fiz é viajar ao Brasil visitando auditores fiscais aí, e também né, se tudo é certo aí vocês também vão poder visitar minha casa aí meus amigos que passarem em concurso de auditor. Então basicamente, estava feliz já né, com a colocação, e isso eu acho que para os amigos meus que passaram, estão bem colocados, isso não vai mudar muita coisa. Mas a gente fica ansioso assim, cara, o cara quer estar na rabeira ali tá, entre as vagas e fora das vagas né, ou quem está fora das vagas também. Cara, traz uma ansiedade esse comunicado da Fundação Getúlio Vargas, que você está vendo agora, vou ficar pequeno no meu smart aqui, e colocar aqui do lado, para vocês o comunicado. A Fundação Getúlio Vargas informa que foi identificada inconsistência no resultado definitivo da prova discursiva do concurso público, para aprovamento efetivo de nível superior da carreira de auditor fiscal, né, do quadro da Secretaria do Estado da Fazenda, publicado em 26 de junho de 2023. Portanto, ele será retificado em breve. Então gente, vai ser retificado em breve, não tem nem data do resultado né, é isso que a FGV traz para nós. Então, final de semana aí, um final de semana xoxo né, para quem está no limite das vagas, ou sei lá gente né, é horrível isso aí, porque você sabe que vai ter uma retificação, uma inconsistência né. O que eu acho legal disso né, eu sempre que eu vou, que eu fizer a prova da FGV agora né, eu vou dizer, olha cara, como que você foi na prova? Olha, eu tive algumas inconsistências na minha prova, que me levaram a não passar né. Inconsistências são os erros né, basicamente, houve uma inconsistência no resultado definitivo. Por que a pessoa não coloca aqui né, olha, houve um erro, erro no resultado definitivo. Coloca que houve uma inconsistência, que nome bonito cara, todos os editais que a FGV faz algum erro, ela coloca que há uma inconsistência, um nome bonito para erro. Então, realmente, eu tive algumas inconsistências em alguns concursos e outros, daí foi consistente, eu consegui a aprovação. Basicamente é isso que no universo concurseiro, a gente diretamente lida com as inconsistências nossas né. A gente está ali porque a gente está sendo testado, agora a FGV não está sendo testada né, ela teria que prestar um trabalho aí sem inconsistências, correto? Então aí, deixe nos comentários o que você pensa de mais essa questão da FGV, que se isso aí vai te estar contribuindo aí para os próximos concursos, tá? Daqui a pouco a CESP abocanhar os próximos concursos aí fiscais né. Deixe sua opinião aqui no canal Mister Emos Concursos, tá certo? Grande abraço, Deus no controle sempre. Não vá embora agora ainda, não sai do vídeo sem se inscrever no canal, nesse botão aqui ó, de inscrito, se inscreva aqui nesse botão aqui e também assista esses dois vídeos aqui que falam mais assuntos importantes aqui no universo de concurso público. Então, se inscreva no Mister Emos dos Concursos.